Uai Cadê tu, velho? Cadê tu? Você morreu? O que? Não acredito Tô te vendo, meu Deus Meu Jesus Galera, tô aqui com os meus manos pesadão aqui no Five É um S10 gigantesco aqui Fala comigo, meu batreiro, como é que você tá? De boassa? Tranquilo aí, na nave? Obrigado aí pela carona Como é que é teu nome mesmo? Esqueci É João Moreira, pô, mais conhecido como Frango Frango? É, eu mesmo Rapaz, você tá quase igualzinho a eu, olha Bonito demais Não é? Não Vamos lá trocar uma ideia com o Prefits Pô, bora, bora Se você sabe onde que é, eu acho que é aqui, né? Pro lado de cá Ah, acho que é lá dentro, hein Vamos lá, vamos lá, tranca aí, tranca aí Você tá trampando no que aqui? Tá trampando no que aqui? Rapaz, tô indo com minério Agora tô no limpador de piscina mesmo, tá dando bom, hein? Tá dando bom? Boa, nesse calor aí não tá ajudando, velho Nossa, vou trabalhar de limpador de piscina então Uai, eu comprei lá o S10, dona brava Não é, velho? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ver se o Prefeito tá por aqui Aê, gente, como é que você está? Tudo em riba? Aê, como é que você está? Tudo em riba? Vim aí pra conversar com o Prefeito aí, né? Que o Prefeito falou que tinha uns trampos pra mim e dava pra trabalhar Como é que você está? Eu tô bem, casado Deus, eu sei, eu e você do Oliver De boa, você mesmo, meu querido? É, meu querido, eu tô bem, cara Aí sim, vocês estão numa vontade, né, rapaz, hoje? Rapaz Ah, rapaz, diz o cara aí, tem que entrar Tudo em riba Aqui, o nosso amigo, o nosso amigo Oliver hoje Ele teve que desmontar uns trens e tudo aí da frente do carro Pra desmontar uma luzinha, velho Foi tenso aí Ih, fiquei sabendo, fiquei sabendo É, velho Agora ficou bom, agora tá bem Quer ter uma reuniãozinha comigo? Bora, bora lá Bora lá na mensagem, então? Bora, pera aí, gente, já vou Vai lá, vai lá Olha, rapaz, aqui tudo cheio de dinheiro aqui, né, dinheiro Aqui é dinheiro do pessoal, dos impostos É dos impostos Você viu lá como é que ficou a praça, a cidade Ah, eu tô vendo, rapaz, a gente tá trabalhando forte aí, né, prefeito? Graças a Deus, a gente tá, a cidade tá fluindo aí A gente tá comprando os impostos, as coisinhas Prefeito, eu tô com umas ideias aí na cabeça aí, sabe? E eu queria dar uma ajuda do governo aí Se fosse possível, entendeu? O que é que você pretende? Eu pretendo iniciar aí um ramo de jotagem legal Não, falei nada, que isso, jamais Você é doido? Você é bichurucu? Vai saber que aqui não tem polícia É, não, não, não é assim que funciona não, entendeu? A gente tá só pensando ainda em fazer alguma coisa Eu tava precisando assim, mais ou menos, de um dinheiro emprestado, sabe? Não sei se o governo libera aí uma ajuda de curso Pra gente conseguir trabalhar aí, entendeu? Mas tava pensando, porque eu tô pobre, falo ali das pernas, sabe? Aham, entendi É o seguinte Infelizmente, a prefeitura não pode estar ajudando Não dando auxílio a cada cidadão, sabe? Porém, pessoalmente, eu posso estar ajudando Como você é um novo cidadão aí da cidade e tal E eu vejo que você quer iniciar, né? Essas coisas na empresa aí Eu posso estar te emprestando dinheiro Isso é a juros, infelizmente A juros, né? Tipo a jotagem mesmo assim, né? É Mas não é a jotagem, porque eu vou estar ali ajudando Ah, entendi, não, com certeza Quanto por cento? A jotagem Vamos dizer, fazer... Você pretende querer quanto, assim? Uns oitenta conto Porra! Oitenta? É Oitenta por cento, pode ser? Tá bom, hein? Tá, ué Mas tá, eu pago isso como? Você vai ter um prazo A gente vai fazer uma documentaçãozinha pra você E você vai ter um prazo Eu vou fazer uma documentação, né? Tô, show Aí eu vou te dar um prazo Dá um prazo de pelo menos o quê? Quanto você pretende? Uma semana e meia, se fosse possível Vinte mil, tá bom Não tá? Pronto Ah, tá, uma semana e meia Quinze... O quê? Quinze dias? Ótimo, ótimo! Melhor ainda Quinze dias, pronto Eu vou fazer o papelzinho Dá duas semanas, quinze dias, gente Tu tá com o celular já? Oi? Tô Você já tem o número? Tô Eu passei o teu contato Eu vou passar o contato do senhor aqui Do senhor É, novecentos e trinta e um Tracinho, né? Quinze e trinta e dois Então, contato do prefeito agora, velho Aham, tô como? Eu sei que eu tô com dinheiro Eu tô na moda! Eu vou tá fazendo o contrato agora Aham Eu acho que daqui a uns dois Uns cinco minutos Uma meia hora eu tu liga Tá, beleza Beleza, tá bom? Tá bom Vou ficar aguardando o senhor, tá? Obrigado Aí, em qualquer coisa Você me fala o local que eu vou até você Tá, beleza Agradecido, viu, Rio? Tamo junto Obrigadão, seu prefeito Um Deus Até mais Até mais Até mais Ah, moleque Consegui um empréstimo bruto aí Quer você ali na porta, né? Quer um cafézinho, não? Oh, não Hoje eu tô Eu tô com fome Se o senhor tiver alguma coisa aí Ih, pior que eu também tô Também tá? Não, deixa comigo Que eu já dou um jeito Tem que passar lá no McDonald's Eu vou passar lá no McDonald's Vou passar lá no McDonald's Se eu quer reconhecer a prefeitura Deixa eu mostrar aqui a prefeitura Quer o Júlio? Deixa eu dar uma olhada Aqui futuramente vai ter o juiz É, eu tava falando Qualquer coisa eu acho que eu vou promover Advogado aqui, sabe? É, pode ser Eu tenho um pouco de estudo aí Sobre direitos criminais civis Entendeu? Aham Aham Entendeu? Aí sim E a gente tá precisando, viu? Pois é Aqui é a recepção Aqui em cima é a minha sala Aqui é a coisa de solicitação de shopping Esses aqui no posto Isso, isso aí Quanto tá saindo o posto? 280 mil, é? Isso E além de tudo Tem ainda uma taxazinha do governo Quanto? 20% do valor da Da loja Da loja do posto 20%? É porque a gente tem que fazer o alvará, entendeu? Aham Tá liberando e tal Aí é 20% do valor inicial E após 15 dias Vai ter a Validade, né? De 15 dias Após 15 dias vai ter a renovação Aí fica 10% do valor Nossa, que doideira E o prefeito fica como? Rico, né? É claro Não, a prefeitura fica rico Ah, tá Desculpa Eu tô pobre ainda Eu acho que eu vou Cair de duro De fome, ó Aqui Ixi É, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí Ó, tem um povo Será que tem um povo ali Que tem um hambúrguer ali? Será? Deixa eu ver Vamos lá, vamos lá Ei, meus amores Alô Alô Foi você A culpa é minha Eu te pedi Você me deu no outro dia Você tá tão afim Foi Não, foi Não, joga pra cima de mim Parabéns pro Cida Tô brincando Agora o link vai tá lá Tá bom? Tá, com certeza Me tirou Beleza Que dia que vai sair o primeiro vídeo Só quero saber, hein Sim Só espera ou não Alguém me ajudar a fazer um negócio Ah, tá Não, beleza Manda mil real no meu Pix aí depois, tá? Não quero não, não quero não Não quero não Faz aquele Eu não quero Obrigado É ou não é dólar? É ou não é dólar? É ou não é dólar? É óleo É óleo É óleo 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 Mas mil no meu, tá? Hã? Mas mil no meu Ai, pra você ver, tá vendo? É óleo Ou Então Foi um prazer conhecer vocês Aqui E o meu, mas mil teu Aí o senhor me liga ou o senhor prefeito? Liga sim, liga sim Acho que daqui a uns 10 minutos eu ligo pra você Eu vou só preparar Fazer a papelada aqui E não tem você Tá, beleza Bora, Alfa Bora, atabaiar Bora Diz, aqui ó Diz o João que tá Limpador de piscina tá dando uma grana É, foi ele que me falou Nós tá juntos Ah, cês tá juntos? Vem comigo que cês tá acelhando Vambora, vambora que eu vou com cês então Vou começar a trampar Vambora Ó, valeu, Dorb Tamo junto Valeu, meu querido É nó, meu irmão Vai dirigindo aí, Maicon Vem daí, me dá essa jossa aí Deixa eu atabaiar, show Acelera Tá, acelera muito Acelera Acelera muito Aê Que isso? Foi mal O freio É o freio Foi o freio Tê tá bem? É o freio Foi, foi a pecinha atrás do volante É, só pecinha mesmo Bora Pô, até que ela tá grandona Isso, isso, isso Esse mesmo Pronto Cê quer tocar agora aí? Toca aí, toca aí Pera aí, deixa eu baixar ela pra cê Ejeitar as rodas e cê mete mais Não, não Toca aí, toca aí Pô, já toca, já toca Pra não ver onde é que vai ser Agora ela ficou mais bonitinha Mano aí, não sei se vai dar certo não Pegar um posto de gasolina Pegar um posto? É, ou uma conveniência Eu acho que dá bom Não erra, rapaz 280 mil Mas tem que dar 20% ainda de imposto, mano É pesado É, isso aí que é foda Mas chegamos Pô, vocês trouxeram o dinheiro na mão, hein? Tem 1.500 aqui Dá, dá, dá Tá suado Me empresta 500, hein? Ó, me empresta pra você aqui Pera aí E o que que ela vai fazer aqui? A gente vai pegar a roupa do trampo, o carro e trampar Aí cada um trampou pra um lado, é isso? É isso aí Você que sabe Quer que vai juntos? É, mas eles vão juntos Não, cada um faz uma entrega Ah, entendi Não, então bora Bora Quem que vai pegar o carangão, hein? Acho que só dá pra ir dois, acho Não é não? Pega aí, nós já tiramos a prova agora Aí Ah, moleque Limpador de piscina Ohio Chama Deixa eu ver se dá pra entrar lá atrás Não, eu pego um aqui também Não dá nada, não Ah, moleque É, só dois mesmo Posso acelerar aí que eu pego outro ali Demorou, João Demorou Só fechou Bora Até F7 aí Metaliza F7 aí F7 Ah, já deu amarelinho aí, já Não deu? Sim, mas não deu a rota pra mim, não Então deixa eu pegar Deixa eu dirige aí Deixa eu dirige aí Nunca vi esse carro, não Candy Parece um Também não A frente na assaveira Com a assaveira misturada com a fiorina Não é? Vambora Vamos embora Aí eu limpo a piscina Você limpa o outro Eu limpo a piscina Você limpa o outro É isso? Não sei Eu vou tentar pegar uma Uma aperta Entendeu? Aham Chulera aí Porra Fazer dinheiro Dá pra fazer um dinheirinho aqui Dá? Se você limpar 15 piscinas Dá 4.500 Nossa Conta pra ninguém não, tá? Não Vou contar pra ninguém A gente pode ficar despreocupado Quem pador de piscina Que é o que tá dando dinheiro agora Deixa comigo Só pra umas 10.000 pessoas só Nada demais Não Conta pra ninguém não Tá, tá bom Olha aí Vai só na casa de Granfinho, né? É Quer piscininha em casa? É aqui? É Aparentemente é aqui É aquela piscina ali atrás Ué Eu vou ter que parar aqui e lá resolver É Isso mesmo Não, ele não é bem de noite, né? 9 horas da noite Bora Aô, meu povo Bom dia, Pedrinho Vai tomar no c... E aí, o que é que eu faço agora? Tentei chegar no lugar certo aí e mentalizar é Tá no lugar certinho? Eu não A gente tá a bolinha Ah Aí, dude Tá só esperando isso aqui, hein? É um safado, hein? E aí, limpei a piscina Recibo de piscina Bora Vambora Eita, pô O telefone tá tocando Alô? O Michael O Soft? Aí, eu mesmo Tô com o contrato aqui Por onde você tá? Eu tô limpando a piscina aqui na região da Zona Sul, sabe? É Daqui a pouco eu termino e tô chegando aí Tá bom, então Eu tô... Não, você chega aqui na praça Ah, beleza Tô indo aí Já, já Valeu, obrigado Valeu Eu já vou inteirar o terceiro recibo da... De piscina Aê, mais um recibo Ai, cadê o filha da Zona? Sumiu! Fala, bicho doido Bora Nessa que você tava, não? Hã? Era nessa que você tava? Não, tava na de baixo Agora 3km de distância Só que o prefeito falou que meu contrato tá pronto Vão lá na concessionária Marca aí Na cons? Na cons Contrato de quê? Contrato de um empréstimo pra abrir uma facção criminosa Vagabundo! Ó, isso é muito importante Meu compaio resolve Quem vai ser o 02? Lógico que é o seu Tá doidão? É sério, meu? Tô brincando Não que você vai ser o 02 Tô brincando que na facção ainda não Todo traficante é cagão, sem exceção Aqui Quer 40 mil emprestados pra dar 50 daqui 15 dias? Quê? Uai Cadê tu, véi? Cadê tu? Você morreu? O quê? Não acredito Tô te vendo Meu Deus Meu Jesus Já fiz o contrato Deixa eu ligar nele aqui Eita Deu bicudo no oven Ai, mano Essa aqui foi top O que foi que houve? O cara caiu aqui da minha van e tá passando... O cara caiu aqui da minha van e tá passando... Morreu aqui e tá passando mal Cê tem um... Cê sabe com quem que eu ligo? Um SAMU, um TREM, um SIM? É o seguinte, você vai no celular e ao invés de você ir em contato dali, você vai num dos favoritos Emergência Ah, tá Isso Obrigado Favorito lá e tem um SAMU lá, beleza? Vou ligar lá, vou ligar lá, prefeito Obrigado Qualquer coisa, qualquer coisa é só chamar aí Tá Posso ir por aí também Beleza Melhorou? Melhorei Vai embora Eu não coloquei o cinto, deu merda Ah, tem que botar o cinto, mano Caramba Não, você quer rodadura Eu? Ué Vai comprar um carro, é? Tô pensando O que que eu vou fazer com esse dinheiro? Quanto dia cê tem? 80 quanto? Uuuu Eu te perguntei, falei assim, cê quer 40 pra cê pagar 50 daqui? Quarenta pra me pagar 50? É Cê tá um belo de um pilantra, né? Não, mano, escuta, eu vou pagar... Eu peguei 80, eu vou pegar 80 e vou pagar 100 Eu só tô querendo dividir com você, mano Se cê não quiser, beleza, pilantra, porra Entendeu, entendeu, entendeu O cara tá me chamando de pilantra, viado Ih, meu coração Levou o coração Levou o coração Pô, eu tava tentando ajudar um amigo, porra Ué Cadê o homem? Deixa eu ligar nele Tô aqui na conça Hã? Tô mandando pra aí que eu tô aqui na conça Comprar um carro? É, eu vou pegar o dinheiro e não sei o que que eu vou fazer Tô só ladrão, não tem, velho Fala comigo, perfeitão Tudo bom? Bom, o que que tá precisando? Fiz aqui o seu... Ah, meu contratinho? Seu contratinho Manda aí, manda aí pra mim Vamos ver se tá tudo certinho Aham Chego aí? Deixa eu ver, cadê, cadê? Chegou um contrato, agora qual que é? Como é que eu olho? Memorizo o DEL Aham E vai em documentos salvos Documentos salvos Suicitação de empréstimo bancário Ah, moleque Ó Hã? Hã? Rian Santana Hã? Governo Prefeita Pá E eu assino não? Não, aí é só a minha assinatura mesmo Ah, tá bom Aí você já tá assinante já e tal Vou te passar o dinheiro aqui Show Brigadão, seu prefeito Nada Nada, qualquer... Oi? Qualquer coisa é só falar comigo, tá certo? Tá bom Brigadão, agradecido, viu? Até mais, até mais Até mais Seja bem-vindo aí à cidade, viu? Obrigado, obrigado, senhor É mais É mais Ó, Alfa Hã? Cê quer fazer aquele bem bolado? Quarenta? É Cinquenta daqui a quinze dias Exatamente Bom Mas deixa eu mostrar... Primeiro eu vou mostrar pra rapaziada qual carro que eles querem que eu compro Entendo, né? Não sei como é que... Que que eles vão querer Ah Tem que... Vou dar uma oportunidade pros meninos comentar, né? Os comentários mais comentados É, tá bom Tem a caravan que eu quero bastante Já tá vinte e cinco mil Né? Não é cara Temos o Chevette Temos o Civic Temos um Corsa Temos um Punto Temos um Gol Temos um Fusca Temos uma Porsche... Não, mentira Temos o... 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 O meu... Que era meu... Agora não é mais Temos o... Pitch 500 Temos a BMW Z4 O que que era seu que não é mais Não, tô brincando É assim Só vai dar mais trabalho pra atirar É... Temos... Também... Tráfica Twin Esses trem Temos também a Blazona Que é maneira Quanto tá? Quarenta e oito e pouco Temos a Evoque Não, a Evoque não tem como culpar Temos a S10 A veraneio Que é linda Temos um Cango O povo não vai mandar eu comprar um Cango Não é possível Trinta e um mil Pra quem? Não, vocês não vão fazer isso comigo Então, comentem aí, beleza? Vou ficando nesta Cango 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 Nossa, mano, o Copacango vai ser sacanagem, sério, é nóis, gente